Mano, eu não acredito que eu tô indo pro jogo do Real Madrid Eu tô indo pro jogo do Real Madrid agora, vai ser Real Madrid, Atlético de Madrid Mas eu vou infiltrada na torcida do Atlético, lá no estádio metropolitano Porque não sei onde ficava a torcida do Real Madrid Então bora pro vídeo desse vlog incrível, histórico, maravilhoso Eu tô indo pro jogo agora, esse é o meu lookinho Ó, casacão porque tá muito frio E outro casaco E a gente já tá indo pro jogo, a gente vai de metrô agora Vai aí, meu vô E é isso, continue, já deixa o seu like no vídeo Se vocês querem mais vídeos longos assim, indo pra jogos e tudo isso Cara, eu tava um pouquinho com medo porque quando eu cheguei no metrô Eu só vi gente com camisa do Atlético de Madrid Ou seja, estava um pouquinho desesperado Porque eu era a única madridista ali, infiltrada E foi assim, um caminho inteiro, cheio do torcedor do Atlético E tava com medo deles me baterem E é isso aí, gente, pro jogo que você fez essa arte maravilhosa da Thumbnail A gente tá com um novo design aqui no canal, o Mohamed E se você precisar de qualquer projeto de design Pro seu canal do YouTube, pro seu negócio Clique aqui na descrição que tá o número dele Só chama ele lá no WhatsApp porque o cara faz as melhores artes possíveis Chama ele lá e bora ver Real Madrid Atlético Nesse... Cês sabem o que aconteceu Vamos lá ver! Boa, Atlético! Aqui no estádio, já comprei o meu cachecol da partida A gente veio no metrô que só tinha a gente do Atlético E tô aqui com o vovô Olha que estádio maravilhoso Primeira vez aqui no Metropolitano Estamos dentro do estádio Que atmosfera sensacional! Aí tá o Vinícius aquecendo, eu tava super feliz O Bellingham também Todos os meus ídolos jogando na minha frente E eu vou poder assistir eles hoje nesse jogão Era provocação do lado, provocação do outro Ali é a torcida do Real Madrid E olha esse canto É toda hora Aí tá Provocação do Atlético, provocação do Real Madrid E o jogo começou Tava eu e meu avô, tô saindo pro Real Madrid E o resto do nosso lado era só do Atlético de Madrid Tava meio tenso, mas deu pra ficar com a camisa de boa Tava até com medo de não conseguir Aí o Bellingham, o Vinícius, todo mundo jogando lá E sim, eu tô vendo o jogo do Real Madrid pela primeira vez A sensação inexplicável Pena que não foi o resultado Vocês vão ver minhas reações nos gols E ó, toquezinho de bola Comecinho do jogo Tão sentindo o clima começando Pro derby de Madrid O jogo tava incrível Tava muito feliz Mas infelizmente Eu sim presenciei Atos Assistas contra o Vinícius Júnior Aquele cara de azul atrás de mim Falou o jogo inteiro E sim, realmente A torcida do Atlético tem muitos desses casos Mas a torcida inteira não é assim Porque a gente teve experiência muito boa com o torcedor Antelote, Simeone Só nomezinho fraco esses técnicos Mão do Atlético de Madrid Mão do Atlético de Madrid O jogo do Real Madrid Eu não vi a jogada Foi uma jogada super esquisita Super estranha Não, é porque tampou Fez uma barreira Fez uma barreira na nossa frente A gente não conseguiu ver 20 primeiro tempo 1x1 Aconteceu uma jogada bizarra Que ninguém entendeu nada Porque o jogador estava na frente Mas a gente fez esse jogo E jogou contra o Globac Então, 1x1 jogo Para o Atlético de Madrid Começa o segundo tempo Luka Modric na sua tela Vinícius Júnior Ver esses caras ao vivo Foi demais Vinícius Júnior que incomoda muita gente Belly Hunt jogou muito ontem Vai tomar loucura É o time do Pátio do Caralho Vamos, que golaço da porra Vamos, filha da puta O Real Madrid empatou o jogo E agora era lá e cá Toda hora atacando os dois times Porque senão ia para a prorrogação E assim foi Fim do jogo Prorrogação Que jogo é um postorante Ah, é prorrogação Prorrogação Agora Eu quase apanhei E eu não estou brincando Então eu gritei muito Segura do Real Não consegui Não consegui me controlar Prorrogação Eu não aguento mais Acabamos comemorar o gol Estava impedido, gente É, mas estava Está impedido Prorrogação 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 Acabou o jogo 4x2 Para o Rosarção Foi um jogaço Mas não deu Infelizmente eu tive que Escutar algumas frases Tão muito bonitas Aí Com as frases racistas Mas Parabéns para o Atlético Mereceram Jogaram bem Foram até o final E é isso Se Deus quiser Eu vou estar no próximo jogo Do Real Madrid Valeu, valeu Eu vou estar no próximo jogo